E aí, moçada, tudo firmeza, tudo em ordem? Felipe Araçuca, vou gravar um vídeo pra vocês aqui falando sobre a palavra meia. É muito comum que as pessoas se confundam com essa palavra porque essa palavra existe em espanhol, como a palavra mesmo também, que eu já expliquei em outro vídeo, sendo que ela tem vários significados em português. Então presta atenção, principalmente no contexto que eu vou utilizar essa palavra pra você aprender bem. Primeiramente, você vai ter a meia de colocar no pé, ok? Você vai colocar um tênis, você coloca a meia. Mas aí o problema vai começar quando você ouvir um brasileiro passando um número pra você de um telefone e falar meia. Aí você fala, qual o seu número? Meu número é 318-469-543. E você fala, uau, quê? Meia? Como é que é? Meia. E você, o que é meia? Meia, nesse caso, quer dizer seis, ok? Isso vem da dúzia. Uma dúzia, doze. Meia dúzia, seis. A gente vai usar isso pra passar códigos, ok? CPF, identidade, número de, não sei, telefone, código pra você colocar uma recarga no celular, alguma coisa desse tipo. Daí também você vai ter algo que é muito comum no Brasil, que é você pagar meia entrada. E quando você paga meia entrada, quer dizer 50%. E os estudantes no Brasil, geralmente, tem desconto em vários lugares, ok? Tipo, passagem de ônibus, entrada em museu, entrada, não sei, cinema também, você vai lá. Ah, você é estudante, você tem um desconto. Você paga meia. 50%, ok? Nesse caso. Então, se custa 10 reais a entrada, eu vou pagar quanto? Cinco reais, ok? Porque eu sou estudante, eu tenho minha carteirinha de estudante. E essa carteirinha fala que eu tenho meia entrada em todos os cinemas da cidade. Então, você pode ver um aviso, tipo, estudantes pagam meia. Aí você, ah ok, pagam meia, pagam meia, o que será isso? Então, você já sabe, ok? Meia, 50%, paga metade. Aí você vai ter outra forma de utilizar, que é como o espanhol. Você fala que uma reunião vai começar às cinco e meia da tarde, ok? Às cinco e meia. Mesma coisa, meia. Ou você pode usar uma expressão também, que eu gosto muito dessa expressão, que é quando você fala que uma coisa tá meia boca, ok? Porque tá mais ou menos. Você pergunta, e aí, como é que foi o filme? Você gostou? É, meia boca. Ou seja, é mais ou menos, ok? Tipo, e a comida? Você gostou do almoço? É, tava meia boca, mas deu pra matar a fome, ok? Ou a gente fala também, deu pro gasto. Ou seja, deu pra satisfazer ali no momento, ok? Mas não foi uma coisa, uau, que coisa maravilhosa. Então, você fala que foi alguma coisa meia boca. Daí você vai ter outra palavra, que não é meia, mas é meio, ok? Como masculino, pode ser o meio de alguma coisa, ok? Ele tá no meio da rua, no meio da rua, na metade da rua aí. Ou também você pode usar como expressão, ok? E como você utilizaria? Sempre, nesse caso, sempre masculino, ok? Você nunca vai falar meia, nesse caso, que eu vou falar pra você. Se eu faço alguma coisa com alguma pessoa, e essa pessoa, depois do que aconteceu, essa pessoa começa a agir, começa a se comportar de forma estranha, de forma... que coisa estranha que essa pessoa tá fazendo isso. Eu posso falar que, nossa, depois do que aconteceu, ela tá meio estranha comigo. Ela tá meio estranha comigo, ok? Ela tá meio estranha comigo. Nunca ela tá meia estranha comigo. Porque isso é um erro que acontece até entre brasileiros. Pra essa situação, você vai falar meio, ok? Eu tô meio confuso, ou ela tá meio confusa, ok? Sobre a decisão que ela vai tomar. E nesse caso, seria um pouco, ok? Um pouco confusa. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa no comentário se você aprendeu alguma coisa. Compartilha o vídeo. Se você não deu like nesse vídeo, já dá like nesse vídeo aí. E eu espero que você siga aprendendo através desse material que eu tô disponibilizando aí na internet, beleza? Grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau. Então você vai ver... Então você pode ver um anúncio, assim... Então você pode ver um... Então você pode ver um... Um aviso.